Zé Bonifácio libera em Camufri com 24% contra 17% no segundo Zé Bonifácio com 24% segundo colocado com 17% É a força do bem Vocês que estão ligadinhos ficaram sabendo em primeira mão José Bonifácio lidera as pesquisas com 24% no segundo colocado com 17% Pessoal, vamos posicionar no mesmo local, beleza? Beleza Fala, doutor Está tudo bem? Não, na marca, lá na marca dele Vou lá, vou tentar, vamos ver se eu consigo pegar uma palavrinha do Zé ali rapidinho Sem atrapalhar Vamos lá, vamos lá Vamos ver Vamos lá, vamos lá no Zé Vamos lá no Zé Vou tentar, tentar pegar uma especial Zé 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 Repita essa notícia pra gente aqui que você deu ali agora em primeira mão Vamos posicionar, por favor Todo mundo aí na posição que a gente fez na gravação anterior Faltam só duas, hein Vamos lá, pessoal Sem bandeira ainda, gente Sem bandeira É os munícipes trazendo as suas demandas pro candidato do José Bonifácio, hein É a certeza de um prefeito eleito Vamos, Zé Já estão cobrando, é isso aí Os munícipes já estão cobrando José já está ouvindo as solicitações do ministro Dos munícipes É isso aí, Zé Zé Ô Zé Ô Zé Dá uma palavrinha aqui, Zé Dá uma palavrinha pro nosso grupo aqui O pessoal que tá alvoroçado lá do outro lado Saí da notícia no jornal hoje, eu nem sabia Desculpe, foi surpresa pra mim Então, é uma pesquisa Nós estamos com 24% a 17% Segundo colocado É isso aí Isso é a força do bem A força do trabalho do bem É isso aí Vamos voltar lá pro nosso lugar A gente, a gente vê mais Obrigado Obrigado Obrigado